Qualidade aí também, se quiser. Qualidade que estão aí. Bota 4K, né? Bota 4K, né? Se puxa muito da conexão dele, se ele for mexer muito. Se ele for mexer muito. Se ele for mexer muito. Ele é de 160GB. Hum... Tudo isso aí, Maia? Não gasta nada pra carinha. E o Hamilton ficou lá em sétima, né? É, ele ficou em sétima? É. Nossa. A Mercedes não se deu bem nessa questão, não. Não, não. É uma pena que eu não vou largar ela de trás. Não vou ver a confusão, né? Não vai, porque eu vou gravar pra você. Tu não vai arrumar treta aí não, né, filho? Não, corre direitinho, corre direitinho. Corre direitinho. Corre direitinho, pô. Corre direitinho. Eu tô pronto. Calma que eu vou fazer uma estratégia diferente aqui pra ver se dá. Não, vou fazer... Vou fazer diferente sim. Quantas voltas são? São 27 voltas. São 27 voltas. São 27 voltas? Sim, senhor. Tá, eu tô pronto também. Pode apertar aí que eu já tô pronto também. Tá bom, Marquinha, a gravação foi iniciada. Show, é isso aí. Só falta você, eu tô aguardando. É, eu tô pronto, só apertar aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que isso? Que isso? Que isso? Olha o Raikkonen puxando. Que absurdo. Quebraram meu bico, cara. Ah... Caraca, o Raikkonen me engoliu aqui, filho. Onde que tá o Alonso? Foi o Vento, acho. Não, foi o Raikkonen. É porque o Vento tá me imprimindo. Largou bem pra caralho. A corrida vai começar daqui a pouquinho. Tem que voltar pro bordo. Eu também. A corrida foi pro saco, filho. Pô, a estratégia tava perfeita aqui. Que ódio, mano. Pô, o Raikkonen saiu atropelando, cara. Quase que ele faz o meu carro chocar com o do Léo. Foi ou não aí, hein, Léo? Não, tô tranquilo, eu vi, pô. Foi o carro vermelho, foi o Vento. Não, foi o Raikkonen, cara. Ah, eu não sei, cara. Porque eu não vi a posição. Eu sei que o Vento apareceu na primeira posição. Não, eu tô falando que o Raikkonen... Aí eu segurei... Pra não perder nenhum pedaço de equipe de carro. Ah, cara, não vou entrar no box não, não vou entrar no box não. Vou continuar com esse troço aqui quebrado, do jeito que tá. Cara, vocês vão chegar ali rapidinho, porque eu vou parar o pilotão todo. Até o DRS. Depois do DRS eu me garanto lá, não. É, então tá. Eu vou ainda aguentar no box também. Eu e o maluco aqui. Tem um trem aqui atrás de mim. E, então tá. E aí, eu vou pegar aí. E aí, eu vou pegar aqui. E aí, eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. Pô, o Hamilton tá segurando o Raikkonen, cara. O Hamilton tá com algum problema, não é possível. A Mercedes, a Mercedes não se deu bem nessa pista, não. Verdade. Não, ele tá segurando aqui, cara, porque o carro dele não tá desenvolvendo. Ah, o Raikkonen já passou ele. Pô, 33 segundos do gato montado, nossa, cara. Caraca, o Hamilton tá muito lento, geral, passando ele aí. Muito louco. Não, não pode me treinar, pô. Também, não pode me treinar também. Gracias. Vou dar o pulo Tá com o grifo quebrado Mas não tá vermelho não Não, tá laranja Mas eu não consigo fazer A dificuldade é fazer a curva pra direita Entendeu? Agora eu tenho que me aproximar Aqui do Raikkonen Que o Raikkonen abriu muito Pra chegar de um segundo Pra poder abrir a asa Porque Com essa asa do jeito que tá aqui Filho Rodou? 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 É, o Pérez já passou o Hamilton Aqui na corrida? Trinta e nove Trinta e nove Dois Meia oito E o que é? É, o Pérez já passou o que a gente está fazendo É, o Pérez já passou o tempo E aí? E aí? Amém. Amém. Tá em primeiro, Léo, ou Vettel? Ainda tô, mas o Vettel tá aqui. Tá babando aqui. Me passou uma hora, eu fui... retomei a posição. Temos uma volta de combustível extra. Meta de combustível mais... Eita! Que isso, hein? Imagina se tivesse treinado. Dá o like aí, dá o like! Um abraço aí pro Descrito do Canal do Margado. Tô comendo zebra, comendo grama, comendo tudo, filho. Acho que agora eu chego no Raikkonen. Acho que o pneu dele já tá ficando já ruimzinho, já. Tô com foda. Abriu asa, que lindo! Eita! Eita! É pra mim, filhão. Jogou pra fora lá agora? Toma aí o troco. Vou atrás do Ricardo agora. Richardo. Aí dá pra ver no mapa que o Vettel tá... O seu cangote, filhão. Ah, pô! Só ele, cara! Nós dois e... Dá ele lá! Eu não consigo abrir um sismo, então, pô! O cara com DRS sempre chega, mano. E... E ele não tá te passando mesmo com DRS? Não. Ele bota do lado, mas aí na hora de... Da... Do ponto de freagem eu consigo passar de novo. Não. 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 Ele tá torcendo por um erro meu aqui, cara. Que o pneu tá começando a ficar ruim, né? Ah, o dele também, né? Mas é a máquina, né, cara? A máquina é traçada direto. É, o problema é que o Raikkonen vai abrir agora atrás de mim aqui. A asa. Que eu passei ele, mas não consegui abrir. Tá bem. Vai chegar de novo. Vê como é que tá meu pneu. O Maia deve ter ido pra... Estratégia de... De... De duas paradas, né? Pelo jeito, né? Não, não faço. Eu já parei uma, né? Vou parar duas... Ah, sim, mas... Então, por isso mesmo. Duas. Se você botar os pneus amarelos, tu ia até o final. É? É. Aham. Tem branco também? Não, branco não. Amarelo. Se ele bota o amarelo, ele vai até o final. Nem um parado na pretinha. Pior que tinha. Não. Não. O Binho... Quando eu corria com o Binho, o Binho fazia isso, quando dava errado. Não, ele deve ter colocado só os pneus rápidos, cara, na hora de seleção de pneus. Por isso que não tem. Por isso que não tem. Errei. Ai. Ah, merda. Errei de novo, cara. Vamos ver se abre a asa. Abriu a asa. Abriu a asa pra todo mundo. Encostei no Ricardo. Ai. Errei. Que merda. Será pra... Sai colado aqui. Uuuu, bati. Ih, agora lascou Agora quebrei a cor vermelha Agora Minha estratégia foi pro caralho agora Caralho, espalhei Fudeu, vai me passar Vou disputar na curva então Vai embora, vai embora, vai embora Nossa, a Maia vem muito longe Aham Achei que você ia me passar Eita, quebrei asa de novo Cara Ah, fala sério Cara, porra É brincadeira, né, filho Porra O carro saiu de lado, filho Porra Peneu frio Aconteceu comigo A mesma coisa que aconteceu contigo, Léo Lá no Japão Eu tô te falando Eu tô te falando Esse bagulho é foda Pô, crente que ia Crente que ia voar aqui, cara Vai me passar de novo Pô, crente que ia Bando ali Pô, crente que ia Pô, crente que ia Paralhe, mané, cadê, mané? Bota logo para ele parar, então vai ter mais espelhinho. A diferença com o carro da frente é 8,2 segundos. Vem também, venta, vem também, isso. Fica no meu visual, pô. Rapidinho, equipe, tem que trabalhar rápido agora, hein? Bora, bota, 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 bota. Libera, libera, libera. E o Beto se fodeu, o Beto se fodeu. Tem problema, a porca não entrou ali na área. Ele se fudeu nos mortos, a parada foi horrível Cuidado com o pneu frio, cuidado, vou até tirar o pé Vou aquecer esses pneus Certo, carro de trás veículo, pneus contra vacios, carro de trás contra vacios Ai, quase que eu bati no Leclerc, tá sacanagem, Leclerc não, mano Tem carro que não parou ainda, né? É ele mesmo Pior que eu tô perdendo um tempão atrás dele aqui, mano Outra, cara, eu parei agora e vou até o final Outra mais leve Ou seja, eu vou dar 17 e volto O pneu roxo Ele não é o mais leve O mais leve é o outro Aron, não é ele? É, é o HS É o HS? Agora nem sei Ele é o segundo, mano Ele é o segundo, mano Ele é o quê? É, é o HS Ele é o segundo, mano Ele é o primeiro Então, vamos lá. Quanto que o Léo fez aí agora, hein? Porra, tô virando um 39 aqui. Caraca, o Ricardo tá andando muito, filho. Tá andando muito. Tá andando. Tá andando muito. 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 Tá andando. Tá andando muito. 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 Ok, confirmado. Estamos em sexto, sexto. Nossa diferença com o carro da frente é bem, 1,1 segundo. Ele está com pneus ultramacios novos. A diferença de tempo no carro de trás é bem. Como é que está ele? 1,4 segundos. Ele está com pneus ultramacios novos. Ok, a diferença de tempo para o líder... Põe o pneu roxo que dá para ir até o final. Não, o pneu mais claro agora, agora é o pneu mais rápido, pelo contrário. Eu só não sei se ele vai conseguir ir até o final com o pneu mais claro. É, então. Agora filho, agora só para tentar fazer a rota rápida mesmo, filho. Mas a população não vai dar. Caiu, gente. Não, estou atrás não, filho. É o pneu mais claro. Só um safety car agora. Só um safety car agora para salvar. Um safety car agora para mim seria terrível. Eu estou com uma punição de 3 segundos para apagar. O Verta está segurando geral, filho. O Verta está segurando geral, filho. Ele não entrou ali de jeito nenhum. Mas eu agradeço. Ele está segurando o Raikkonen, eu e o Ricardo aqui. É o Ricardo e eu. O Ricardo vai perder essa posição agora na freada. Olha o Raikkonen e o Verta se estranhando aqui. O Raikkonen quase joga nenhum pro muro. Ele já vitivou numa corrida, hein. É um homem de gelo, meu irmão. Ele não tem sentimentos. Ele estragou minha corrida na largada, filho. Está babando aqui atrás de mim agora ele. Vem. Vem ele com as abertas atrás de mim. Está vindo ele junto com o Ricardo. O Ricardo está trazendo ele. E pior que ele vai abrir a asa atrás de mim de novo. E eu não estou podendo. Lá vem ele babando, olha. É foda. Quem é, o Ricardo ou o Raikkonen que está atrás de mim? O Raikkonen que está atrás de mim. Nossa, agora agora ele... Agora ele botou aqui o... Qual é o nome? O Pio. Agora ele botou... Não, agora ele colocou aqui atrás de mim aqui. É aquele ganchinho lá que... Ganchinho que tu puxa o carro lá, ô. Esqueci o nome daquela merda. Hum, vai abrir asa de novo atrás de mim. E eu não consigo chegar no Verta. Não, o guindacho não é aquela... Putz. Ih, botou de lado, fodeu. Vai querer bater comigo. Vai querer bater comigo. Ahn... Aqui não. Ahn... pressão aqui filho eu tenho que chegar no raio tomei uma só depois eu comecei a me controlar aqui nessa esquina aqui que tá fora falei que aqui dá uma comissão essa chiquinha que tu acha que tá passando certo mas não tá cara tem uma marquinha né pô você não pode passar a linha dessa marquinha laranja que tem se você passar o carro por cima da marquinha você tem que passar só a roda oi a cara se essa meia de ver a cara se essa meia de ver oi 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 Ah, eu quebrei. Putz, safety car virtual. Não, virtual. Estaciona essa porra direita aí, mano. Estaciona essa porra direita aí, mano. Estaciona essa porra direita aí, mano. Tá de sacanagem, né? Virtual, safety car, mano. Ah, virtual, virtual. Viu o carril ali ou o carril ali? Mesmo ponto que eu bati no frame. Tchau. 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 vermelho cara, que eu bati. Ah não, essa quem ganhou foi o Vettel. Ah cara, fiz uma covardia com o Vettel aqui. Eu fiz uma covardia com o Vettel aqui filho. Pô, quebrou meu bico cara. Tô com o bico vermelho, agora não sei nem como é que eu tô conseguindo guiar aqui, viu. Na corrida aí vai. Pô, saiu do jogo cara. Pô, o cara vai ganhar várias visualizações. Pô, tá gravando pô. Ué, você tá gravando, você saiu do jogo pô, como é que você tá gravando? Não, você tá gravando. Tô não pô. Ah, eu hein. Ah, deu mole. Pô, aqui eu gravar e depois empolgar. Ah, não. O barato é ao vivo, pô. É mesmo? Por que? Não, porque as pessoas que tão vendo ali assistem, entendeu? Entendi. Aí agora o Vettel, tive que jogar o Vettel pra fora aqui, porque ele quebrou meu bico. Na verdade, ele quebrou meu bico. Eu quebrei o bico nele. Aí eu forcei uma situação aqui que não precisava, forcei. Aí ele deve ter quebrado alguma coisa também. Eu tô muito longe do Vettel, cara. Só se o Vettel parar de novo. vai faltando três voltas. Pô, tá seis segundos, hein. Pô, tá com o Vestap tá seis segundos de mim aqui na minha frente. Vai dar pra buscar, hein. Tá com o pneu macio gasto, hein. A distância até o Líder é, né? Vinte e quatro, milho a quatro segundos. A janela do pitstop tá aberta. A janela do pitstop é aberta agora. Calma quatro voltas. Deixa eu aumentar a mistura aqui, hein. Com a... Com a asa, assim dá pra buscar, não. Eu tenho que ficar atirando o pé. Senão o carro passa reto. Mas tá dando pra ver já o carro dele aqui no visual. Ó, Maia. Já vai treinando a próxima pista, filho. Tá bolado com a derrota do Flamengo. Tá bolado porque bateu o carro. Porra, meu irmão. Bora com a porra de todo. Porra. Quando é que o Fluminense joga? Amanhã? Tá, daí porque não. Ah, então. Tua alegria vem amanhã, então, pô. Rebaixamento... Rebaixamento do Vascão. E Vitória... Agora é, pô. Hã? O barato tá guardado pra amanhã. Eita, o carro não faz mais culpa direito, filho. Ih, o cara... Ih, ferrou. Cadê o Maia transmitindo? Que não tem transmitindo. Caraca, o Raikkonen e o Vestapia atrás de mim, filho. Ô, não. Ricardo. Tô faltando duas voltas pro final. E agora? Os caras estavam sete segundos. Tão a um e meia agora. Pô, mas é sacanagem. O cara transmitiu tua corrida no Brasil, mano. Não é? Você vê, né, cara? Pô, e transmitiu toda... Porque ele parou... Ele quebrou na primeira volta. Nem... Nem completei volta, filho. Mas não tem problema não. Ele falou que vai pedir o pessoal lá... Ele falou... Ele já te contou a história que ele faz lá no trabalho dele? Hã? Ele... Ele... Ele entra em cada computador de todo... De todos os... 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 Os funcionários da empresa. Entra lá no meu canal e dá um like. E dá um like? Pô, então tá a... A empresa lá, coitada. Tem pouco funcionário, hein? Praticamente, só a... Só a da empresa assiste o canal do Mato. Pai, sua empresa tem pouco funcionário, então, hein? Praticamente, o pessoal lá da empresa todo mundo assiste. E aí,��ai, Vá... Última volta, só levar o carro pra... Fábio. Deus mandou bem. Aí, te falar O pneu tá com 41% Filho Eu tô com 48% Esse amarelinho duro, hein? Dura pra caralho Mas é porque eu também economizei Pra não sofrer, né? Dar uma rodada aí Eita, meu carro não tá conseguindo fazer mais curva, filho Eita Tá virando 41%, 42%, 40% Se eu tomar uma punição, agora lascou tudo Ih, vai contornar As duas últimas curvas E vem pra vitória É de raiz, é a raiz, né? É o carro, é o carro É, infelizmente a próxima corrida Não vai poder correr com ela E ele vence Vamos ver a corrida do Marco aqui Já tô já chegando já, filho As Ferraris me prejudicaram O Maio em vez de Ferrari Porra, sabendo que as Mercedes aqui são uma bosta Mas não Porra, Mercedes também é reconhecível nessa corrida Cadê o Hamilton? Hamilton sabe Deus onde foi parar, filho Parabéns a toda equipe Por chegar na frente Neste grande prêmio incrível Mais uma vez o Croata no alto do pódio Olha lá, que isso, hein? Brincou, hein? Qual foi, cara? Qual foi, cara? Ih, hein? Ô, Maio, tem que trocar essa bandeira aí, cara Tô te dando azar, mano Pô, será que é isso, cara? Eu também tô achando que é, cara Pô, tu vê aí O Marco é da Espanha, filho Pode ter a bandeira, pode ter a bandeira Só pode o Brasil aí Não tá dando muito certo, não, cara É o único brasileiro do grid, filho É, é um desastre É Mas eu fiquei sabendo no paddock Que tá rolando uma ideia Que ano que vem não tem contratão Renovado desse jeito, não, mano Tá batendo muito É o homem da chuva É, é da chuva Tem que chover, Maio Tem que trocar isso pra chover, mano E aí, vamos mais uma ou não? Ô, Maio, não tá com espírito? Depende do Maio aí, cara Não, não, não Era o que agora? Ih, pô, é Singapura, mano Eu não vou nem completar, mano Falei pro cara Treina aí, pô Essa daí é rápida O muro é logo ali Tchau, tchau 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 Tchau